a dessa aqui toda verde é São Jorge e a lança bora fazer um arranjinho aí oi gente bora para mais um arranjo hoje eu vou fazer um arranjo aqui de espada espada de Santa Bárbara para quem não sabe aí essa contornada de amarelo dos lados a espada de Santa Bárbara aquela que é dessa aqui mas toda verde é a espada de São Jorge essa aqui é a lança a lança ela é redonda essa aqui é a espada prateada e tenho também a mini espada variegata bora fazer um arranjo aqui nesse vaso de cimento acho que vai ficar bem bacana já preparei o substrato aqui bem drenável, bastante carvão já coloquei o dreno ali no fundo do vaso isopor picadinho tá pessoal eu prefiro isopor porque o vaso já é de cimento então já é um vaso pesado o isopor além de ser leve uma coisa que ia para o lixo a gente pode aproveitar agora eu vou colocar o substrato aqui a primeira ideia que fique assim não está firme ainda eu só coloquei aqui para eu ter uma ideia então agora eu vou fixar ali pode ser que eu faça alguma mudança mas a primeira ideia é essa daí vou montar e já mostro para vocês aí pessoal voltando para mostrar para vocês aqui o arranjo finalizado eu gostei do resultado olha que legal que ficou coloquei as lanças atrás coloquei ela atrás coloquei a de Santa Bárbara do lado uma muda aqui uma muda desse lado coloquei a prateada aqui no centro e coloquei as variegatinhas minhas na frente finalizei com as pedras de rio que eu acho que ficou o acabamento bem bacana olha que bonito que ficou esse arranjo aqui nesse vaso de cimento e aí vocês gostaram? então fiquem com mais esse arranjo aqui no meu jardim fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí Obrigado.